Jogos sem fronteiras com Olivia Bonamici. A boba, tão boa. Olá Olivia Bonamici, bom dia. Vamos falar de ciclismo porque no ano passado nós seguimos aqui com muita atenção o Rubén Guerreiro e o João Almeida e queremos muito saber se mudámos a nossa forma de ver o ciclismo. Se é o regresso no sábado do Giro da Volta à Itália com o regresso do Giro, temos também o regresso dessa personagem. A Pantera Rosa, alcunha de João Almeida, o puto dos frangos de 22 anos que nos deu tanta alegria no Giro 2020, de 15 dias a camisola rosa eles vestiam. E Portugal viveu uma espécie de onda cor-de-rosa, lembram-se no estúdio até da Renascença. E nesta Volta à Itália temos então três portugueses, João Almeida, Rubén Guerreiro, o Cowboy de Pegões e finalmente Nelson Oliveira. E a questão está essa, será que há mais portugueses que se interessam pelo ciclismo? Bom, então vamos lá. Há um dado que nós não temos que tem a ver com os federados porque é complicado dizer, porque como é óbvio, por causa da pandemia. Mas há três coisas que estão certas. Primeiro, as audiências do ciclismo na televisão têm aumentado imenso mesmo. E aliás, o ano passado foi algo muito curioso para mim ver o João Almeida convidado no Jornal da Noite. Um ciclismo no Jornal da Noite, não é todos os dias. Depois até na imprensa desportiva, cada vez mais artigos sobre a moralidade, apesar de continuar a ser mais importante saber o que um jogador dos três grandes comeu, se ele comeu bacalhau a braço ou com natas, do que a performance de muitos atletas, de facto é muito mais importante. E há outro facto que há cada vez mais pessoas, também temos os números das vendas de bicicleta, é uma loucura, cada vez mais pessoas que praticam bicicleta. E também, por causa da pandemia, há pessoas que encontraram a bicicleta que estava a apodrecer dentro da garagem. E o que é interessante é que há o perfil das pessoas também que praticam bicicleta que muda um pouco. Ou seja, há cada vez mais pessoas da classe média alta que praticam bicicleta. Por exemplo, eu tenho um amigo super burguês, eu que comprei uma bicicleta caríssima. Super burguês. E ele é insuportável, irrita-me, mas faz bicicleta. E além dos factos, há também as sensações. E a sensação, de facto, que cada vez mais pessoas falam do ciclismo. Mas há três categorias dos amantes da modernidade. Primeiro, aqueles que adoram, mas ainda não perceberam tudo, como é óbvio, e perguntam, por exemplo, porquê, eu acho que foi a Ana Galvão no ano passado a ver que perguntou isto, não há, mas porquê que o João Almeida, no ano passado, vestiu a camisola rosa sem ter ganho uma etapa? Isto é algo muito curioso no ciclismo, que tem a ver com o tempo. Exato. Os pessoas podem pensar que ele ganhou uma etapa, mas não ganhou nada no ano passado, mas vestiu quem exige a camisola rosa. Depois, há aqueles que ficam parados no tempo. Por exemplo, é o homem do Talho, onde costumam ir. E ele está a falar de me dizer o seguinte, Olivier, tu achas que Alberto Contador vai ganhar? O Sr. Talho. O Sr. Talho está reformado. O Sr. Talho está reformado, eu quero dois bifes, e ele continua a mesma. Será que o Contador vai ganhar? Vai ganhar. E, finalmente, a terceira categoria é a categoria que o chamo o Miguel Coelho. O Miguel Coelho é um jornalista da Rádio Renascença, o rei do explicador. Se você tem um problema com o seu carro, um problema de amor, pergunte ao Miguel e ele arranja sempre uma explicação. E, então, ele é louco, Miguel Coelho, pelo ciclismo. Ah, não sabia. Por acaso também não fazia ideia. E, no meio de 50 explicadores, não é? Ele pergunta, às vezes, na redação, Olivier, jura, quem ganhou a quarta etapa da volta à Arábia Saudita depois de ganhar a volta à Arábia Saudita? Uma loucura. E, além disso, o Miguel tem algo, por acaso, é verdade, tentei-lhe comprar, mas ele nunca quis, que ele tem uma caderneta de cromos paninho dos anos 70, super bem arrumado. De ciclistas, só com ciclistas. Só com ciclistas. Ah, nunca vi dessas. É verdade. E a boa notícia é que, apesar de o Miguel ser único, há cada vez mais Miguel Coelho, o plural, adeptos do ciclismo. O que falta, se calhar em Portugal, é o dinheiro para mais devolver a modalidade e uma equipa do topo, uma equipa do topo, do nível mundial, primeira divisão, segunda divisão, mas já posso-vos dizer, sem rever as minhas fontes, que isso vai acontecer mesmo em breve. Portanto, isto é muito bom para Portugal. E, para terminar, também, para mim, isto é a chave do sucesso do ciclismo, é a humildade dos atletas. É muito raro falarmos facilmente, como até do futebol hoje em dia, preciso passar por 50 departamentos de comunicação, ou mesmo quando temos o número deles, não é assim tão simples. e, por isso, temos duas mensagens para vocês. Olá, eu sou o João Almeida e só queria passar a mensagem do Obrigado pelo Apoio e um grande abraço ao programa Às Três da Manhã. Ah, que lindo! Vamos para outra mensagem. Vamos! Olá, sou o Ruben Guerreiro, quero agradecer aos ouvintes da Renascença e deixar um abraço para o programa Às Três da Manhã. Epá, que espetacular! Incrível, que lindo! Espectacular! O ciclismo! Sim, sim! E isto é que é a humildade, e, aliás, foi uma coisa surreal, porque eu pedia ao Ruben, fica entre nós apenas, para gravar isto, só que eu estava a me irritar, porque ele esquecia isso, ou de dizer a Rua Nascença, ou de dizer a Pará de Apoio, e ele gravou quatro vezes, e eu aberto uma crise de nervos, e ele enviou uma mensagem no fim de fogo, é mais fácil a pedalar do que gravar. Do que aturar a Olivia Bonamity. Era girar-nos a nós na Volta a Portugal. Obrigada ao João e ao Ruben, e a tia Olivia até segunda-feira. Adeus!